Velas são artigos litúrgicos encontrados em diversas religiões, mas antigamente elas cumpriam uma função prática também, a de iluminar as noites das vilas e cidades. Você já imaginou como deve ter sido para nossos antepassados viverem sem energia elétrica? Para nossa sorte, as velas hoje em dia só são utilizadas simbolicamente. Esse é o caso do tocheiro do Sírio Pascal. Você já ouviu falar? O Sírio Pascal é uma grande vela que simboliza tanto a ressurreição de Jesus como também a luz de Cristo. Esta vela é usada nas liturgias de igrejas cristãs ocidentais, como a Igreja Católica Romana, Comunhão Anglicana, Igrejas Luteranas e dentre outras. O novo Sírio Pascal é aceso a cada ano e é usado durante o tempo pascal. Dependendo da tradição, a vela também pode ser acesa em outras ocasiões especiais ao longo do ano, como batismos e funerais. O uso do Sírio Pascal é anterior ao século VI e esse rito de acender essa vela nasceu de um costume diário dos cristãos. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso conta em seu acervo com o tocheiro Pascal e outros tocheiros remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá. Peças do século XVIII em madeira entalhada, com detalhes em dobramento, pé trifacetado, com frisos achatados na base e nas laterais, além de detalhes fitomorfos em relevo. E esse foi mais um Você Sabia? Siga o Museu de Arte Sacra nas redes sociais e até a próxima!